eu me converti, eu tinha 33 anos, agora eu tenho 54 foi um processo, não foi curto, mas também não foi longo eu me lembro que tinha muitas mulheres já ali entregando a vida para Jesus e a minha líder, ela frequentava uma igreja alemã e ela viu a necessidade de nos levar para uma igreja brasileira e eu também não queria ir em uma igreja alemã, até tentei, experimentei mas eu era muito nova na fé, era bebezinha e a gente acabou indo para uma igreja em uma outra cidade e lá eu tinha uns três meses que eu estava frequentando aquela igreja e aconteceu que tinha um pastor visitante e esse pastor visitante, ele teve algo de Deus e falou com o meu pastor na época que ele queria me separar que Deus estava mandando ele me separar para algo de evangelização muito específico e eles oraram, o meu pastor na época aceitou e eles oraram e aí eles tipo que me separaram mas eu não entendi o que era isso eu já me converti aqui na Europa as coisas não são fáceis nós tínhamos uma grande dificuldade eu fui obrigada a frequentar uma igreja longe da minha casa na verdade eu não queria eu queria ficar com essa pessoa onde eu entreguei a vida para Jesus eu sempre falo isso que às vezes Deus te dá um chamado e você entrega esse chamado para outra pessoa sabe? mas na verdade era para você cuidar daquelas ovelhas e foi o que aconteceu comigo ela não tinha a maturidade e ela fez a gente ir para aquela igreja e eu não me sentia bem eu confiava nela para mim ela era podia o mundo dizer o que não era mas para mim ela era a minha líder ela era essa pessoa que foi a minha mãe espiritual eu sempre falo isso mas assim, demorou alguns anos sim a partir de 2012 que a gente começou eu e meu marido a fazer um trabalho de missões nas ruas mas assim, para mim era fazer algo para o Senhor o meu marido veio de uma igreja batista alemã e ele já lá já trabalhava com muçulmanos que eu tenho uma vez eu vou te dar um trabalho de missões Obrigado.